Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Gladys Mitchell-Walthauer, professora da Universidade de Wisconsin-Milwaukee e co-coordenadora da Rede. E eu sou Katya Cosby, da Universidade da Califórnia-Irvine. O Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com um convidado debatendo com nossos entrevistadores questões relacionadas à democracia no Brasil nos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje é Douglas Belchior e eu estou muito, muito contente e feliz que ele está aqui com a gente. O Douglas é um educador e ativista. Belchior é fundador da UniAfro, rede de articulação e formação de jovens e adultos moradores de regiões periféricas do Brasil, mais conhecida pelos seus cursos pré-vestibular, que auxiliam milhares de alunos e a ingressar em universidades todos os anos. Belchior disputou eleições municipais e estaduais em 2014, 2016 e 2018. E é através da UniAfro, um dos fundadores e integrantes da Coalizão Negra por Diretos. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Gladys, Kat. Muito obrigado a vocês pelo convite. É difícil fazer qualquer programação hoje em dia sem falar sobre a pandemia que nos assola. O Covid-19 tem atingido o país de forma devastadora. Hoje já são mais de 120 mil mortes, sem nenhuma resposta adequada por parte do governo federal. A população negra e periférica tem sido afetada de forma desproporcional. Como tem sido a resposta à negligência governamental? E como o Covid-19 afetou as articulações de resistência? Bom, sem dúvida não é possível falar de conjuntura, de falar de situação ou da realidade brasileira ignorando essa tragédia que o nosso país tem vivido, a barbárie dessas 120 mil mortes que tende a crescer. A irresponsabilidade do governo federal, dos governos estaduais é desumana. Numa aliança macabra com a grande imprensa, a grande mídia, os grandes órgãos burgueses de comunicação, numa aliança com o empresariado, com formadores de opinião que tentam gerar a impressão de normalidade da sociedade e, sobretudo, uma impressão de menor gravidade. Bem diferente de três meses atrás, quando a gente atingia aqui o pico da preocupação com o problema da Covid. À medida em que você diminui o número de afetados pela Covid, entre os ricos, a preocupação por parte do Estado, os meios de comunicação diminuem até praticamente desaparecer, a ponto de demonstrar números de mortes de Covid como se fosse uma informação do trânsito diária, sem nenhum tipo de percepção da gravidade disso, sobretudo porque a doença, sem nenhuma dúvida, passou a ser doença dos pobres, doença dos mais pobres, no Brasil doença da população negra. A gravidade da Covid, sem não ter nenhuma dúvida, é planetária. Nós vivemos uma pandemia que paralisou o capitalismo no mundo, não foi uma coisa qualquer, paralisou o planeta. Você teve agências, grandes agências de aviação, que chegaram à beira da falência. Você teve montadoras de automóveis no planeta inteiro que paralisaram suas atividades, prejuízos homéricos a diversos setores. Então, se tem algo que possa ser percebido como grave, é quando a crise atinge, inclusive, o sistema financeiro. Então, essa manifestação que paralisou o planeta, só um fenômeno foi capaz de atravessá-la. E foi o fenômeno do conflito racial no mundo, a partir dos Estados Unidos, a partir dos protestos em relação ao assassinato de George Floyd. E isso nos informa muito. Isso tem um significado muito poderoso. Diante de uma situação que paralisa o planeta, o único fenômeno capaz de atravessá-lo é o conflito racial, os protestos contra o racismo. E isso chega no Brasil com muita força também. Se espalha pelo mundo, mas chega no Brasil com muita força. E no Brasil, encontra um outro debate acontecendo, que é o debate sobre democracia. Porque as classes médias brasileiras estão em povorosa com o governo fascista de Bolsonaro. Inclusive setores da sociedade que nunca olharam, nunca tiveram preocupação social nenhuma. E que agora perceberam o quão grave é esse governo, o quanto autoritário é esse governo. E à medida em que o debate sobre o racismo atropela ou sobrepõe o debate, tanto da pandemia quanto da democracia, sugere um constrangimento dessas classes médias. E eles são obrigados a fazer esse debate também. Não só olhar para fora, solidarizando o que acontecia nos Estados Unidos, mas percebendo que no Brasil nós temos um George Floyd a cada 23 minutos. E nós temos reação por parte do povo negro também com muita proporção, com muita força. Mas essa reação, a reação dos oprimidos no Brasil, ela é historicamente criminalizada. De maneira que o jovem negro, quando é assassinado no Brasil, ele é potencialmente alguém que mereceu ser morto. Que poderia ser morto. Que era alvo prioritário dessa morte. E a reação em busca de justiça por essa morte violenta, sempre foi desenhada como manifestações criminosas, irregulares, não justas. Então, a pandemia, ela abriu, inaugurou uma página nova também no Brasil em relação às questões raciais. Porque ela, ainda antes dos protestos nos Estados Unidos, já havia todo um debate sobre o impacto da Covid de maneira desproporcional sobre a população negra. Afinal de contas, assim como nos Estados Unidos, numa outra proporção, como é possível que uma doença tão letal, tão violenta, mortal, que atinge ou deveria atingir a todos os seres humanos de maneira igual, no caso do Brasil, atinge especialmente a população negra? São frutos, nenhuma dúvida disso, Gladys, de políticas orientadas, deliberadas de um governo que, desde o princípio, decidiu não encarar a gravidade dessa doença, negar a gravidade e o potencial dessa doença, negar os avanços e as orientações científicas em relação ao combate da doença. E jogou a sociedade brasileira, a doença, no colo da sociedade brasileira, sobretudo daqueles que não têm condição de se cuidar. Para você ter ideia, nós temos um sistema de saúde público aqui no Brasil que é dos mais premiados do mundo, é uma referência. No entanto, uma pessoa que chega numa UTI de hospital público tem 60% menos chance de sobreviver do que uma pessoa que chega na UTI de um hospital privado. Isso quando chega na UTI? Porque se já tem diferenças no tratamento, desde a recusa ao tratamento, até o tratamento inadequado antes de chegar à UTI. Então, isso revela o quanto o resultado das políticas geraram essa quantidade de mortes, primeiro, e depois geraram mortes, especialmente no grupo racial negro no Brasil. As organizações, sem nenhuma dúvida, radicalizaram na sua atuação. O que a gente teve de principal, de mais importante em reação à pandemia, foram as organizações de base, parecidas com o que a Uniafro faz. Nós, na Uniafro, temos núcleos de educação e de resistência em 40 bairros periféricos e favelas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e ano que vem nós vamos ampliar para o Nordeste brasileiro. E diversos, centenas de coletivos e grupos territoriais foram os responsáveis para fazer chegar o apoio humanitário, as cestas básicas e o apoio às famílias mais atingidas. O Estado brasileiro é, como sempre foi na história brasileira, o nosso grande algoz, o nosso grande inimigo, um monstro a ser enfrentado. E hoje, Gladys e Kert, hoje é dia da independência no Brasil. É um feriado da Independence Day brasileira. E é mais um dia em que a gente lembra que, na verdade, não houve nem independência e muito menos democracia para a maior parte do povo brasileiro. 56% da população brasileira é negra. Então, você esteve e continua muito envolvido com o trabalho da Coalizão Negra por Direitos. Ao seu ver, dado que existem várias interseccionalidades em gênero, sexualidade e classe na diáspora, quais são os possíveis caminhos para construir coalizões negras para todas as pessoas negras? É um grande desafio histórico. E as pessoas negras organizadas politicamente nunca deixaram de cumprir a tentativa de construir grandes alianças em momentos muito importantes da história brasileira. Bom, então, com isso eu quero pintar um quadro. Primeiro, que, embora a escravidão tenha sido o período da escravidão brasileira, quase 400 anos, profundamente violento e perverso e que tinha como uma das características principais dividir a população negra, separar as famílias negras, separar os grupos étnicos vindos de locais diferentes de África para o Brasil, exatamente para que isso pudesse ferir ou diminuir a capacidade de organização e resistência política negra, diminuir a capacidade de rebelião dos negros. Então, por séculos, os escravocratas nos dividiam, separavam os grupos com diferentes línguas, diferentes etnias, diferentes culturas, buscando conflito entre os grupos africanos diversos. Ainda assim, não houve um dia que não houvesse aliança entre os povos africanos escravizados no Brasil e que essa aliança não resultasse em grandes rebeliões. Em todo o período colonial, em todo o período imperial no Brasil, nós tivemos centenas de levantes. Nós conhecemos alguns que foram os que receberam mais atenção na historiografia, como foi Palmares, como foi a Revolta de Búzios, como foi a Revolta dos Malês, como foi os lanceiros negros no sul do país e outras várias e várias experiências de rebelião. Por nenhum dia, a diversidade africana, a diversidade dos povos, impediu a luta do povo negro por liberdade. E isso, pós-escravidão, se reinventou também. Ganhou novas leituras, novas formas. Imagine você, Cat, qual é a história parecida com essa no planeta? Quase 400 anos de escravidão. 32 anos depois do fim da escravidão formal, só 32 anos depois, a população negra já tinha organizado uma grande articulação, uma grande frente, chamada Frente Negra Brasileira, nos anos 30 do século XX. 32 anos depois do fim da escravidão, 1931, uma organização política negra de caráter nacional num país continental do tamanho do Brasil. como é possível que um povo escravizado por 400 anos tenha condição de se organizar nacionalmente, numa organização política, com pauta, com projeto político próprio, com propostas de solução para os problemas do país, 32 anos depois do fim da escravidão formal. O país mais atrasado em acabar com a escravidão, inclusive. É incrível, é incrível. Então, naquele momento da história, nós construímos uma grande aliança. Depois disso, enfrentamos duas ditaduras. Nas duas ditaduras, movimentos negros se organizaram politicamente, a ponto de a ditadura caçar os direitos do partido negro que existiu no Brasil na primeira metade do século XX, também organizado pela Frente Negra. Mas não apenas. A ditadura perseguia os grupos religiosos africanos, fechava os centros de Umbanda e Candomblé, não permitia que os nossos espaços de cultura, como espaços de samba e de capoeira, funcionassem. As duas ditaduras autoritárias da supremacia branca perseguiram a população negra e a sua cultura. Ou seja, de novo, a gente cumpria a nossa tarefa de enfrentar os supremacistas brancos. Depois, em meio à segunda ditadura, nos anos 70, nós temos a constituição de uma outra grande frente, que é o movimento negro unificado, em 1978. De novo, era ditadura militar. Os documentos do DOICOD, da polícia, da ditadura, têm nos seus registros a preocupação com a organização dos negros no Brasil. Eles achavam que era, talvez, a possibilidade mais subversiva de organização popular que os negros se organizassem para denunciar racismo no Brasil e que a denúncia de racismo poderia dividir o nosso país e tirar o país do controle dos militares. Isso está registrado pela história, por documentos históricos. Depois, nos anos 80, então tem a fundação do MNU em 1978. Depois disso, nos anos 80, o trabalho do movimento negro em conquistar espaços dentro dos governos, autarquias. Nós tivemos a revisão de uma constituinte em 1988. Foi a primeira vez. Veja vocês que grave. Nós temos, em 1888, 100 anos antes, a abolição da escravidão e, em 1889, a proclamação da república. República de concidadãos. Só tem direito a votos, e veja a sintonia fazendo o paralelo com o que acontece nos Estados Unidos. Só tem direito a voto, a partir da república, em 1889, pessoas ricas, ou seja, o voto era censitário. Ou seja, pessoas negras não tinham direito a voto. No papel, não era porque, na lei, não dizia que não tinham direito a voto por serem negras. Dizia que não tinham direito a voto por não terem recursos, não terem renda, não terem patrimônio. Ora, quem não tem patrimônio no Brasil? Então, o voto foi negado à população negra de cara. Mulheres não votavam. Só foram votar na década de 30. E a lei de censitária também caiu só nos anos 30, no século XX. Mas, à medida em que caiu a lei de censitária, ou seja, pobres também podem votar. No entanto, analfabetos não podem votar. Ora, quem são os analfabetos? Hoje, Cat, hoje, 2020, 75% dos analfabetos no Brasil são negros. A lei que permite o voto para analfabetos só foi regulamentada na Constituição de 1988. Só 100 anos depois, grande parte da população negra brasileira teve direito a voto, porque eram analfabetos. Então, nos anos 80, o movimento negro se uniu para lutar por uma constituinte que, primeiro, criminalizasse racismo, tornasse o racismo um crime, porque não era crime racismo no Brasil até 88, no século XX. E o direito ao voto dos analfabetos. Então, são momentos cruciais da história que o movimento negro faz grandes alianças no Brasil. Depois, a nossa saída à Durban, ao Congresso de Durban, muito importante, em 2003. antes ainda, tem a marcha Zumbi mais 100, que é a marcha de 100 anos de Zumbi dos Palmares em 1995, que reuniu mais de 50 mil pessoas em Brasília, a marcha de Zumbi. Depois, a gente tem a marcha de mulheres negras, mais de 50 mil mulheres em Brasília em 2015. Então, a coalizão negra por direitos é apenas a continuidade. É mais um momento grave na história do Brasil, é mais um momento crucial de governo golpista, fascista, genocida, supremacista branco, em que o movimento negro brasileiro diz olha, não podemos ficar fora dessa história. Precisamos nos articular nacionalmente e construir uma grande aliança. De maneira que a coalizão negra por direitos é a continuidade dessa batalha histórica pelo exercício da nossa própria voz. O que há, Ket, é o apagamento dessa história. É uma história que foi boicotada, é uma história que foi apagada, mas não tem nada de mais revolucionário e radical no Brasil que a luta do povo negro. Em 2014, 2016 e 2018, você foi candidato a diferentes cargos municipais e federais. Esse ano, você já anunciou que não vai ser candidata, mas que continua firme na luta. Você poderia falar um pouco sobre a importância de concorrer a cargos públicos e quais são alguns desafios, mas também oportunidades inerentes ao processo eleitoral. O movimento negro brasileiro sempre disputou a institucionalidade. O primeiro parlamentar negro foi eleito para o Congresso Nacional Brasileiro na primeira década do século XX, ou seja, menos de dez anos depois do fim da escravidão. De maneira que a luta do povo negro por espaço, por presença nos espaços de poder, para que nesse espaço pudesse formular leis e lutar por direitos para a comunidade sempre existiu, sempre aconteceu. Nesses últimos anos, a pressão política feita pelo movimento negro tem surtido efeitos e tem gerado um constrangimento por parte das elites racistas no Brasil, das elites brancas, é claro, em especial os progressistas, porque os supremacistas brancos não se constrangem com o racismo. Para eles, a normalidade é que os negros continuem servindo. É isso. No entanto, a gente tem conseguido pautar o campo de defesa de direitos humanos, o campo progressista, pedindo e exigindo coerência no seu discurso, uma vez que o campo progressista diz ser comprometido com as lutas sociais, com os direitos humanos, com a luta dos mais pobres e, ultimamente, incorporaram a leitura racial brasileira, que nem sempre foi algo que parametrizou a leitura política, mesmo das esquerdas, que tem muito problema e é muito racista ainda no Brasil. Mas nós estamos avançando nisso. Nós tivemos, infelizmente, a tragédia acontecida com Marielle Franco, que colocou o debate sobre a presença negra em espaços de poder num outro patamar. Marielle Franco, uma mulher negra de favela, vereadora de uma grande capital no Brasil, que foi assassinada barbaramente pela sua atuação, pela coragem da sua atuação. Diversas lideranças brancas têm importante atuação, atuação radical na denúncia da violência policial, na denúncia das milícias, inclusive no Rio de Janeiro, mas nenhuma delas foi assassinada pela milícia. Por que a milícia, a polícia, setores da política nacional se sentiram autorizados, aptos ou à vontade para promover um crime tão bárbaro quando a liderança que os contrapõe é uma mulher negra? Isso também diz muito sobre o Brasil e sobre como a prática política das pessoas negras também são alvo de uma violência desproporcional no Brasil. A presença negra nos espaços de poder precisa ser negada, precisa ser dificultada. Mas uma vez alcançada, precisa ser contraposta com a força necessária, inclusive com a morte se for necessário. É assim que as elites, os supremacistas brancos, veem a presença negra nos espaços de poder, porque reconhece a sua potência e o quanto pode ser transformador de todos os pontos de vista, desde o ponto de vista da simples representatividade, que é insuficiente, o debate não pode se encerrar nela, mas principalmente pelo que ela pode significar objetivamente em relação a reconhecimento político das bases do povo brasileiro à sua liderança, a elaboração de propostas e de leis feitas pelo próprio povo que sofre os problemas, ou seja, na política é muito importante não ter intermediários. E o povo negro sempre teve intermediários para falar em seu nome e esse tempo acabou. Nós não precisamos e não queremos que intermediários falem em nosso nome. Nós temos capacidade, potencial, provamos isso para a nossa própria história, de nos auto-representar e representar a maioria que nós somos, exercer a maioria que nós somos. De maneira que essa movimentação por essa representação política cresceu muito no Brasil, mas encontra barreiras enormes ainda. Eu fui candidato em algumas oportunidades e as minhas candidaturas sempre foram candidaturas coletivas do movimento negro, com essa pauta específica. Nas últimas duas eleições eu quase fui eleito, eu estou suplente nas duas casas, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, na capital, que é a maior cidade da América Latina, quanto no Congresso Nacional. em 2018 eu denunciei o meu próprio partido por práticas racistas, por não promover distribuição justa dos recursos para as campanhas eleitorais. É uma denúncia antiga, não foi a primeira denúncia, não fui o primeiro a denunciar. Eu não denunciei uma situação nova, já era uma situação conhecida, e mesmo assim a minha candidatura e eu como liderança fui alvo de boicote, de sabotagem, de isolamento, de desqualificação por ter feito uma denúncia. Denúncia justa, justa historicamente, reconhecida historicamente, mas que por ter sido feita a denúncia publicamente contra uma elite branca que se coloca como acima do bem e do mal, que se coloca de maneira acrítica, que não faz autocrítica dos seus erros, isso não foi perdoado, isso não é perdoado. Toda a conduta de enfrentamento ao racismo que expõe brancos poderosos é respondida com muita violência e tentaram, tentaram de todas as maneiras o assassinato político da minha trajetória, do meu movimento, do movimento que eu ajudo a construir, mas não conseguiram e não vão conseguir. E tão importante foi aquela denúncia e tão acertada ela foi que dois anos depois, menos de dois anos depois, nós conseguimos levar a mesma denúncia, a mesma reivindicação através do movimento negro mais amplo, através do mandato da deputada Benedita da Silva, como uma reivindicação da população negra para que o Tribunal Superior Eleitoral legislasse sobre o assunto e obrigasse os partidos a distribuir recursos de maneira equânime, de maneira mais justa, para candidaturas negras. e nós acabamos de obter essa vitória aqui no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral deu o ganho de causa para o nosso argumento e a partir de 2022 os partidos serão obrigados a distribuir os recursos de maneira mais justa para as candidaturas negras. Então, aquela postura de 2018 que foi criminalizada, que foi alvo de racismo por parte dessa elite branca, que também domina a esquerda brasileira, ela agora teve que se ver nos tribunais e a justiça deu ganho de causa para esse tema. De maneira que é isso, a luta tem que continuar e infelizmente isso não vai valer, essa regra não vale para a eleição desse ano, é uma grande frustração da decisão do TSE, mas, ok, vencemos mais uma batalha e vamos continuar lutando para que mais pessoas negras defensoras da luta contra o racismo sejam eleitas. Por último, quero dizer uma coisa que acho que é importante. Nos Estados Unidos, nós percebemos que mesmo considerando as diferenças na atuação política entre republicanos, democratas, há uma unidade, uma certa unidade de ação dos parlamentares negros em relação aos temas. Não sei se é uma visão equivocada, pode ser uma visão equivocada. Para nós, aparece como algo que acontece de maneira em sintonia. no Brasil, não é verdade. No Brasil, a direita, os conservadores, usam figuras negras para a luta contra os negros. Usam candidaturas e parlamentares negros para promover políticas contra a igualdade racial. Não reconhecem o racismo. No Brasil, Bolsonaro mobilizou muitas forças conservadoras, inclusive dentro da comunidade negra. É, portanto, uma armadilha lutar pela eleição de lideranças negras aleatórias. É uma armadilha lutar pela representatividade negra vazia. Porque, hoje, já há pessoas negras que ocupam cargos importantes e que não lutam e não fazem políticas de reparação histórica, políticas de ação afirmativa para negros são contra as políticas a nosso favor. De maneira que a nossa luta é para eleger lideranças negras orgânicas do movimento negro de luta em defesa dos direitos humanos do povo negro no Brasil. Esse é o recorte necessário. Você anunciou seu apoio ao mandato coletivo do movimento negro da periferia pelo PSOL. Como você enxerga o futuro no Brasil para eleger candidatas e candidatos políticos que estão comprometidos com plataformas antirracistas? Disse respeito às dificuldades que eu acabei de narrar. Há muros de segregação racial que nos impede de ocupar esses lugares. Muros que são construídos pela burocracia partidária e pelo nosso histórico de pobreza. muitas candidaturas brancas além do apoio de empresários de apoio de mandatários dos partidos que são máquinas eleitorais são máquinas financeiras onde eles escolhem para onde o dinheiro que financia a campanha é destinado para muitos dessas candidaturas mesmo no campo da esquerda são de famílias brancas que tem herança são de famílias brancas que não tem as mesmas dificuldades para se candidatar é muito diferente uma pessoa negra se candidatando a um cargo eletivo muitas vezes o emprego não entende demite a pessoa do seu trabalho é diferente a militância negra e da militância dos brancos em que eles tem tempo livre em que eles podem fazer política por opção por ideologia apenas a principal atividade é fazer militância política não precisa trabalhar não tem família para cuidar não é rimo de família a família não depende do trabalho dele para se sustentar o pai a mãe desse candidato branco tem herança tem uma família estruturada o filho pode se dar ao luxo ele pode se dar a esse privilégio de só fazer militância política para negros isso não é permitido para negros nós temos que acumular atividades ao mesmo tempo que cuida do sustento da casa cuida dos filhos imagine no caso das mulheres grande parte das mulheres são chefes de suas próprias famílias grande parte delas cuida dos seus filhos sozinhas como fazer política ao mesmo tempo como ter tempo para se dedicar a uma candidatura é muito desigual as condições são muito desiguais de maneira que esse formato coletivo é uma maneira de as pessoas negras juntarem suas forças e suas dificuldades também e assim potencializarem a sua atuação política ainda assim é muito desigual e muito difícil mas é um desafio que a gente está disposto a encarar e eu tenho certeza que nessas eleições vamos eleger muitas lideranças negras comprometidas além de sua participação com a organização de frentes democráticas no Brasil você também tem uma presença forte na elaboração de uma frente democrática transnacional qual a importância dessa frente internacional na sua opinião e por que é importante que afrodescendentes especialmente trabalhem juntos transnacionalmente faz parte da tradição do movimento negro brasileiro a articulação na diáspora nossos líderes nossos líderes sempre se dedicaram se articularam com grupos negros em toda a diáspora nos Estados Unidos no Caribe na América do Sul na África nossas organizações negras a Frente Negra Brasileira tinha um departamento de relações internacionais o Abdias do Nascimento que funda o Teatro Experimental do Negro foi uma figura muito importante em levar para fora do nosso país a denúncia do genocídio negro o MNU sempre teve conexões com organizações negras em todo o mundo com relação com movimentos de independência na África então é parte da tradição movimentos de mulheres negras no Brasil são especialmente articuladas em redes internacionais de maneira que é parte da nossa tradição e a coalizão negra que é a principal aliança hoje no Brasil de movimentos negros busca manter essa tradição manter essa conexão construir articulações e trabalhos em conjunto no último ano você não pôde vir Gladys mas nós fizemos um grande encontro em novembro que sacramenta a formação da coalizão negra por direitos com presença de ativistas negros de movimento negro da África do Sul de países da América do Sul do Caribe dos Estados Unidos da Europa também movimento negro da Inglaterra então estiveram presentes aqui justamente para reafirmar esse laço de necessidade de articulação de uma frente nacional brasileira com as articulações transnacionais e diaspóricas é fundamental que a gente trace ações ainda mais concretas incidências políticas transnacionais são fundamentais por exemplo lanço aqui um desafio para que possamos fazer isso juntos assim como já também propus a grupos que constroem Black Lives nos Estados Unidos temos que acionar os governos nacionais a partir das alianças transnacionais temos que acionar o governo brasileiro diretamente com apoio das organizações internacionais o que diz respeito a luta do povo negro no Brasil o mesmo nos Estados Unidos em relação ao Trump acionar esses governos genocidas em vários lugares do mundo nas instituições internacionais de direitos humanos fazer esse tipo de ação numa articulação transnacional também não apenas o movimento negro ir ao tribunal de Aya denunciar o crime de genocídio no Brasil fazer isso é importante vamos fazer mas temos que ir ao tribunal de Aya denunciar o genocídio em toda a diáspora denunciar o genocídio em conjunto movimento negro de toda a América denunciando o genocídio negro em toda a América organizado por essas organizações transnacionais através dessa aliança transnacional ou seja dar formato de incidência concreta para o peso político e importância política que nós somos e que nós temos os brancos construíram parlamentos comuns espaços de articulação comuns por que não podemos construir um grande parlamento afrodiaspórico reunindo parlamentares negros comprometidos para a luta antirracista no Brasil nos Estados Unidos na África do Sul nos países de América Latina e Caribe reunir essas forças políticas constituídas que representam a nossa luta internacionalmente no final do ano de 2020 e 2019 ano passado eu estive em Washington numa reunião com parlamentares negros do partido democrata junto com ativistas negros brasileiros numa comitiva da coalizão negra por direitos conversamos entre outros com o John Henck que levou a nossa reivindicação para o parlamento em Washington leu a carta da coalizão negra a denúncia do governo brasileiro cometendo genocídio contra quilombolas no Brasil e o acordo espúrio do governo Trump com o governo Bolsonaro entregando a base de Alcântara uma base de lançamento de foguetes num território quilombola no Maranhão Estado Brasileiro para uso do governo do exército americano então essas conexões são muito importantes porque ter conseguido que a nossa denúncia chegasse ao parlamento americano e fosse verbalizada e fosse denunciada no microfone na tribuna fortalece o nosso trabalho aqui essas ações são muito importantes e temos que cumprir cada vez mais os intercâmbios dos grupos que estão em universidades você mesmo Glad é uma referência para nós no Brasil como alguém que acompanha a nossa história e que dá voz para a nossa luta precisamos de muitas mais Glad em toda a diáspora fortalecendo a luta do Brasil mas a luta da Colômbia a luta dos negros da Colômbia no Peru no Haiti em toda a diáspora precisamos nos conectar cada vez mais isso é fundamental e a Coalizão Negra por Direitos nasce e a Uniafro tem também isso no DNA a ação transnacional diaspórica no DNA da nossa atuação quero dizer quero dizer que eu fui ao encontro de vocês da Coalizão e foi um prazer sim foi incrível maravilhoso as mulheres a mulher acho que da Colômbia ela mano fogo poder força que essa mulher levou para a gente então para mim foi um prazer estar na presença de tantas pessoas que estavam representando e falando sobre a situação das pessoas negras do mundo inteiro então muito obrigada e gratidão muito obrigado a você Ket por ter vindo a comitiva muito importante muito poderosa acho Ket que talvez você não saiba não tenha noção da importância da vinda de vocês mas vocês estarem aqui conosco foi fundamental para que a coalizão desse certo vocês são parte dessa história tem muita contribuição de vocês nisso muito obrigado muito obrigado pela conversa até agora Douglas para fechar fica aquela boa e verdade pergunta quais os próximos passos em tempos de eleições no Brasil e nos Estados Unidos e em meio a pandemia o que podemos esperar dos próximos meses e até anos é o grande desafio da nossa geração nossos mais velhos nos trouxeram até aqui no Brasil racismo era um debate proibido negado no Brasil se constituiu vocês que estudam sabe disso uma grande ideologia de democracia racial como se o Brasil fosse um exemplo de relações raciais não conflituosas para o planeta para o mundo nós negros organizados mulheres negras organizadas sempre denunciaram a mentira que significava essa democracia racial mas a nossa elaboração e a nossa denúncia sempre foi boicotada sabotada invisibilizada porque sempre foi uma preocupação dos supremacistas brancos no Brasil que esse debate não acontecesse porque eles sabiam que se um dia a gente discutisse racismo em nível nacional que eles perderiam e nós venceríamos esse debate a primeira vez que esse assunto se tornou um debate nacional no Brasil foi há cerca de 15 anos 20 anos quando se inaugurou as políticas de ação afirmativa políticas por exemplo de cota racial de reserva de vagas em universidade esse debate foi feito pela grande imprensa e a maioria esmagadora da grande mídia dos formadores intelectuais formadores de opinião artistas eram contrários às políticas de cotas porque diziam que no Brasil não existia racismo e que não era necessária leis que dessem qualquer tipo de vantagem porque isso sim seria racismo racismo reverso racismo ao contrário e que o problema no Brasil é a pobreza e que o problema no Brasil é social jamais racial o problema é que esse debate foi feito publicamente e mesmo em desvantagem na grande imprensa mesmo em desvantagem entre os intelectuais com voz pública porque até quem defendia a gente não tinha sequer espaço para que os negros defendessem as políticas de cotas na televisão nos debates nos jornais os brancos só ouviam a eles mesmos e ficavam brancos contra as cotas e contra as políticas de ação afirmativa e brancos a favor e eles debatiam entre eles os nossos problemas mas isso inaugurou um outro tempo porque o debate foi feito e nós vencemos assim mesmo e as políticas foram implementadas e isso construiu uma geração de intelectuais de intelectuais negros de lideranças negras nas universidades de grupos coletivos negros dentro desse espaço de poder tão fundamental e que sempre tinha sido um feudo para os brancos privada dos brancos a universidade pública brasileira sempre foi privada para os brancos sempre tivemos cotas de 100% para os brancos nas universidades eles sabiam e é essa tese que eu defendo os brancos sempre souberam que se a gente entrasse mesmo numa pequena quantidade na universidade isso representaria uma fissura no pilar que sustenta o prédio da democracia racial brasileira e que dessa pequena fissura na estrutura a gente derrubaria o prédio todo tanto eles sabiam que eles colocaram tudo o que eles tinham de poder para evitar as políticas de ação afirmativa mas eles não conseguiram e agora 15, 20 anos depois nós temos intelectuais negros ocupando espaços em diversas academias brasileiras nós temos figuras públicas notórias que ocupam o espaço da opinião pública e que tem voz da sociedade brasileira nós ocupamos os partidos e temos eleito ainda numa proporção pequena representação política negra e sobretudo o debate sobre racismo está acontecendo no Brasil então se a gente viver um tempo em que esse debate era negado era necessário calar essa voz hoje eles já não podem mais nos calar e essa realidade não vai retroceder nós não daremos nenhum passo para trás portanto a gente só pode caminhar daqui para frente o nosso desafio é aproveitar essa potência nos organizar melhor avançar no nosso trabalho político de cuidados da nossa própria população e sobretudo construir grandes alianças e continuar lutando então eu sou nesse sentido apesar de toda a barbárie que a gente está vivendo eu sou otimista porque a única novidade possível para o nosso país é o povo negro no poder a única novidade possível para o mundo são os negros e as negras no poder dirigindo a sua própria história e ao dirigir a própria história a gente muda os rumos do planeta não tem nada de mais radical de poderoso e de novo para acontecer que não seja pela iniciativa pelos braços pela elaboração pelas ideias pelas propostas do povo negro organizado eu sou muito esperançoso nisso e nós vamos fazer isso junto Cat Gledis nós vamos fazer isso juntos diasporicamente transnacionalmente obrigada Douglas pela conversa e muito obrigada a todas e todos vocês por assistir não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima Legenda Adriana Zanotto